Música Eis do seu princesa e padroeira nossa Olha os filhos teus, as vidas desta vida Pois aqui estamos, ó Virgem Soberana Trazendo os louvores de tua Toritana Alma doçoura do teu olhar Que grande mãe pode ouvir A teus louvamos com gratidão Teu privilégio da conceição Ó Mãe de Deus Imaculada Ó Mãe de Deus Imaculada Estões aqui pra te louvar Estões aqui pra te louvar Pra te lançar E te amar E a nós Mãe Pia Dá-nos neste dia Tua santa bênção Paz e alegria Nosso amor te damos De todo coração Venerando sim Tua conceição Venerando sim Tua conceição Música És do seu princesa e padroeira nossa Olha os filhos teus, as vidas desta vida Pois aqui estamos, ó Virgem Soberana Trazendo os louvores de tua Toritana Alma doçoura do teu olhar Quem grande mãe pode ouvidar A teus louvamos com gratidão Teu privilégio da conceição Ó Mãe de Deus Imaculada Ó Mãe de Deus Imaculada Estões aqui pra te louvar Estões aqui pra te louvar Pra te cantar Pra te cantar E te amar